Vou testar quase 50 bugs que tem no Blox Trots Desde bugs que te dão uma velocidade gigantesca Até um que te deixa imortal Eu vou testar 50 bugs do Blox Trots Ou quase isso Começando com o F da Fênix Que a gente transformando, a gente fica assim boladão Mas se a gente usar o V da Fênix E depois galera, se destransformar A gente vai ficar sem braça no Blox Trots É véi, rapaz, esse bug é doideira No segundo, uma pessoa precisa ficar pulando de Buda Na sua tela E aí, velho, de carregamento vai ficar entortando Olha isso, véi A minha tela tá ficando muito torta Ai, cara, vai ficar de ponto cabeça É, filha, olha como é que já tá torto A tela, pior que dá pra ficar de ponto cabeça Esse daqui Eu vou precisar de uma fruta E é claro que eu já vou girar aqui Qual será a minha fruta da sorte Ai, uma bomba, galera, eu tô com muito azar Tá, mas isso é pra uma próxima curiosidade Então eu já vou largar essa bomba E eu vou precisar usar o V aqui da Control Tá, você vai precisar, galera, carregar o Z da ROM Depois ficar segurando o V da Control por 15 segundos Então, tá, vamos segurar aqui o V da Control, galera E agora? Aqui, véi, tem que ser por um tempinho Tá, segura bastante aqui E ó, até a nossa katana aqui mudou, véi Apareceu uma katana da Control E ó, já tá diferentona Nossa, velho A gente não pode parar de segurar o V da Control Aí, agora eu vou usar, galera Então, 3, 2, 1, véi Ih, vamos testar Funcionou, cara Fora da Control Que eu tô invisível, velho Não, isso daqui é muito bizarro O problema, né, é que não dá pra usar em PVP Porque você fica muito parado ali no início Mas é genial esse bug Tá, vamos precisar da V4 pra esse bug Então, eu preciso, né, galera Lutar aqui um pouquinho pra encher a minha V4 Beleza, eu tô com ela E ativei Agora, precisa de uma Light, galera Você vai precisar usar o R aqui do Teleport Da Uma Depois o F da Light Depois rodar aqui o R de novo da Uma E aí, você vai ficar invisível, cara Esse daqui é muito bom Com a transformação da Kitsune O seu amigo vai precisar montar em você E aí, galera Você vai precisar de um barco E eu vou spawnar logo o Guardião, cara Agora, ele vai ter que aqui, galera Sentar, mano Num negócio de piloto, velho E olha o bug que vai acontecer, cara Esse daqui é tenebroso Ai, cara Sobe Viu, amigo Aê, véi Tá legal E vou testar agora aqui no terceiro Cia, véi Caraca Vamos spawnar um barcão aqui O mesmo, cara O Guardião É, véi Agora, agora Eu quero ver, eu quero ver se não vai, véi Eu quero ver, cara Bora Opa Ai, ai Nossa, velho Já começou a dar os bugs doido Eu vou testar outro dessa vez, galera Meu Deus, véi Tem que ser esse Um lanterne Cara Eu tô voando muito Pera Eu tô conseguindo controlar o barco Velho Essa locomanda Eu não tava conseguindo controlar por pouco tempo, né Eu quero dizer Tá Agora, galera A gente consegue usar o barco em outros lugares Cara Esse daqui é bizarro, véi Caraca Dá até, galera Pra gente derrotar algum minion Dentro do barco, velho Será que eu consigo acertar? Tá bom Eu preciso conseguir acertar, galera Nossa, velho Agora eu vou farmar assim do Blox Farmando com o barco Cê é louco, galera Pode vir, véi Vai tomar Ai, cara Esse meu barco tem que tá gelado Beleza Ele vai mimir Cara, é muito forte Imagina você ter uma tripulação inteira atirando com os canhão Assim, galera Até o meu parceiro consegue atirar nos minions, galera Olha isso, cara Além de eu clicar, velho Ele também consegue Então esse daqui é super útil Ou não, né Esse daqui Loucão E não faça isso se você quiser bugar o seu jogo Você vai falar com essa pessoa E ele vai te dar permissão de ver aquele flashback insano Da luta entre Hippie Indra e Red Game Porém, se você dar reset aí, galera A sua visão vai ficar totalmente bugada Então aqui, ó Já dei reset Acabei aqui de voltar E olha, galera O que que aconteceu É, a minha conta tá ali atrás, cara Olha aí, olha só Eu até usei uma habilidade, velho Que isso Eu tô, tipo, em terceira pessoa aqui Olha que legal Imagina se o Blox não fosse Se você vir aqui nas configurações E se você vir aqui na parte de Movement Mode E na opção, galera Click to Move Você consegue, velho Pular pra bem alto Então você tem que apertar o botão direito aqui, ó E dar um dash, beleza? É assim, velho Olha isso, cara Meu Deus, velho Onde que a gente foi parar? Aqui, ó Tem mais um pulo Nossa, mano O meu personagem capotou Com a Fenix V1 Não despertada, né? Usando o V, galera Transformação E se você vir aqui Na parte de piloto do barco, ó Você vai conseguir, galera Voar com o seu barco, velho Esse é doideira demais Agora eu vou precisar de um autoclicker Que vai me permitir fazer muitos cliques por segundo, ó E também, galera Do F aqui Da Dragon Então a gente vai começar aqui a voar E segurar, mano Com o F1 aqui E agora, velho, ó A gente vai conseguir ter uma asa do dragão, velho Permanente Olha que doideira, velho A gente tem... Nossa, essa asa amarela aqui combinou, tá? Não queria falar nada E se eu usar de novo, velho? A gente vai ter duas Mas espera E se eu fazer de novo? Então vamos lá, cara Agora Ai, será que foi? É, eu tenho duas agora, velho Caraca Dá pra ter muita Agora, mano Eu sou um dragão quatriplo Dessa vez eu vou precisar do Z da Fênix Despertado Cadê, velho? Cadê aqui a prapa? Fênix Zona Campeã de bug, cara Olha o tanto de bug que já foi Segura o Z, galera E agora a gente vai precisar pra trocar outra fruta Então solta o Z, né? Já vamos clicar aqui Opa Agora vamos ver como é que ficou Não aconteceu nada, velho Caraca Tá, vamos testar de novo, ó Z e clica Aí, galera Agora foi Meu amigo A gente virou, velho A Fênix E consegue usar outras coisas, velho Esse daqui é doideira, mano Esse é sinistro E se eu colocar uma espada? Tá bom, galera Coloquei uma espada Meu amigo, velho Esse daqui é muito irado Por incrível que pareça Esses daqui ainda, galera Foram 10 bugs A gente tem muito mais pela frente E, galera A gente tá chegando nos 1 milhão de inscritos Eu preciso dar só força aí Pra gente chegar, velho E amassar, cara Então já se inscreve aí Pra você não perder nada Do Blox Roots Bom, agora você vai precisar aqui Da espada da Big Mom, velho E você vai ter que segurar o X E quando você segurar o X Você vai colocar pra desequipar a espada Então você vai vir aqui a espada E desequipa É, só que eu não consegui de primeira, cara É meio difícil Mas agora eu vou apelar, velho Vou colocar o auto-click Pra fazer isso, né, velho Caraca Você não vai do jeito fácil Vai do jeito difícil aqui Pronto, agora tenho certeza que foi, ó A gente tanto é que tá travadão E, bom, isso pode ser útil Caso você queira farmar e ficar Tá, seu amigo vai precisar de uma Dora agora E esse bug é meio estranho, ó Você vai tá aqui, galera Com a Buda E você vai aqui usar o V Tá, depois disso Você vai dar um pulinho aqui, galera Bem nesse centro E segurar o V Então, 3, 2, 1 E vamos lá, galera Olha isso, velho A gente vai criar vários círculos no céu E olha o que que acontece, rapaz Será que esses círculos duram pra sempre, mano? Eu acho que sim, velho Se bem que não parou até agora Caraca, mano Será que isso daqui fica pra sempre? E até os meus amigos conseguem ver Caraca Esse bug pode ser terrível Se você usar, galera O V da door Ou da porta, né Com uma fruta droopada no chão Acontece algo muito estranho Então vamos ver se isso é verdade, velho Usei aqui o V Cara, a gente é quicado do jogo Como assim? Esse daqui é meio estranho Se a gente spawnar aqui os spirits, velho E equipar outra fruta Diz que eles vão ficar pra sempre Então vamos testar, ó Eles congelaram Até os porquinhos ficam aqui meio bugados Então eles tão aqui, cara Ih, eles tão sumindo É, não funciona, não Com a transformação da Dragon A gente consegue fazer o barco voar Bom, eu acho que vai ser mais fácil do que fazer Com a da Fênix, né Se bem que a Fênix é uma fruta muito mais barata Agora a Dragon Cara, o negócio não tá nem no jogo E funciona de verdade Agora eu tô arrastando um barco Eu vou colocar ele bem aqui, cara Eu é que quero andar com esse barco aqui, velho Pra que andar? Ô, 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 ô Que isso? Você acaba aí, barco Calma Aí O barco tá doideira, velho O barco tá do balacobaco Calma Eu não consigo Caraca, velho Aê, agora sim Eu tô pilotando um barco aqui Pra que andar, né, galera? Se a gente pode usar um barco aqui Com a Kitsune aqui Transformada Você vai precisar de um amigo Pra esse bugzão Ele vai ter que aqui montar em tubo Você vai ter que remover a fruta agora E ele pode usar qualquer habilidade, velho E fica bem bizarro Porque um cara usando a Buda Ele pode ser meio perigoso, né? Ele vai ter aqui, velho O clique e a velocidade de uma Kitsune Então imagina Se a gente usa tudo isso combinado Tá, cara Eu fui até arrastado ali Nossa, velho Caraca, mano A gente virou um Megazord aqui Agora imagina usar isso com uma Ciborgue Que vai dar dano, galera Enquanto a gente passa Cê é, louca Essa combinação pode ser forte Uma Buda despertada Você vai ter que equipar ela Equipou, velho Aí você destransforma e equipa uma espada Por exemplo, agora que eu acabei de errar, velho Eu acho que isso não era pra acontecer Ó, vamos de novo, hein? Segundo round Aí, cara Consegui Você tem que se destransformar bem rápido E colocar alguma arma ou espada na sua mão Até mesmo estilo de luta O C da Sound tem uma habilidade estranhona E a gente vai precisar também equipar outra fruta Então se a gente colocar aqui Segurar o C E jogar, galera A gente cria esse disco, tá? Mas se a gente equipar outra fruta Ele fica por algum tempinho É, ele fica aqui, ó Ai, cara Eita Será que eu consigo ficar, mano? Quanto tempo que isso daqui fica? Bom, até agora não sumiu, velho Ah, agora sumiu É, realmente esse bugzão funciona Com uma Smoke na mão Você vai precisar de uma fruta que tenha transformação Pode ser A Kitsune Ou até mesmo a T-Rex E tem que ser a Smoke, tá? Beleza, galera Porque senão não vai funcionar Agora eu tô preparado Juntei aqui a Smoke Mais aqui a T-Rex E agora aqui tá carregado, galera Você vai apertar, mano A transformação e a fruta rapidão Então vamos aqui, ó E segura a fruta Agora a gente tá invisível, velho Olha isso É, um outro bug de invisibilidade Bloxeros tem vários bugs de invisibilidade Esse eu aposto que você não sabia Mas normalmente o nosso pulo aqui é menor, ó Por exemplo aqui Eu não tô conseguindo subir, galera Nessa prateleira, tá vendo? Ó, eu tenho que escalar Se eu pular aqui ele é bem baixinho Mas se você, galera Colocar uma Falcon O seu pulo vai aumentar Então aqui agora a gente tem que usar isso, velho E olha a diferença do nosso pulo, cara A gente agora consegue pular Aqui e chegar, velho Nesse lugar facilmente É meio inútil Mas também funciona, cara Era como se você tivesse uma Skypeia E se você equipar outra fruta Você continua com esse pulo um pouco maior Agora com a espada do Cavander E também uma fruta da barreira Você usando as escadas E depois o X Você pode pegar de Bush, mano É, cara Pelo menos agora Achamos uma utilidade Pra fruta da barreira Eu quero ver essa espada aqui do X Carregar, rapaz Tá demorando um ano, ó Vamos lá, ó Vou usar de novo E, cara É um bom aqui Bush, né Então você vai conseguir Meio que voar, velho Agora com a fruta da barreira Não que isso seja muito útil Mas tudo bem O X da Love Eu não sei se vocês sabem Mas ele tem um bug O range dele é infinito Sério, galera Tá ali, meu amigo Falso Tá, agora, velho Eu preciso acertar ele com o X, ó Vou segurar o X E lancei Mano, se isso acertar, velho Eu não creio Acertou, velho Caraca Olha a distância, mano Não, na moral A gente tá muito longe Eu vou testar de mais longe, galera Isso daqui não é uma fruta, não É uma sniper Ah, tá Acertou de novo Como assim? Eu vou subir mais longe Bom, vamos testar, né, galera Agora Usei de novo Ih, velho Tá indo nele Eu não acredito Eu não acredito A gente tá muito longe Tá, agora eu vou testar Um negócio mais absurdo Tá, eu vou testar, galera Assim mesmo Vamos lá Será que vai, cara? Ah, tá Eu acho que esse não vai, galera Porque o meu amigo Tá na frente de algumas construções Mas o que acontece Se ele ficar, tipo, num ponto exposto? Tá, ele foi um pouco mais pra borda Vou lançar o X Quero ver Mano, parece que tá indo em direção Foi por baixo, galera Calma Que isso, galera? Que isso? Acertou Mentira Velho, o negócio é mais sniper mesmo E parece ser teleguiado, né? Vou tentar errar, galera Um pouco Será que vai, tipo Eu acertar meio que errado? Ó o negócio pegando ali, velho Caraca Esse negócio é doideira Tá, galera Eu mirei um pouco torto agora Agora eu confesso que Que eu mirei aqui Só pra testar o negócio Mas eu acho que agora não pega, não, velho Nem, 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 nem lascando Pegou Mentira, galera Eu nem mirei no cara, velho O X da Love A habilidade mais apelona do Blox Trots Vamos ver É, agora eu mirei muito torto Mas se, galera A gente mirar mais ou menos nesse range A gente consegue, velho Acertar O F da Rumble Tem uma função especial Normalmente você vem aqui E usa três vezes o teleporte Mas quando, galera Ele começa a voltar Você pode usar até cinco ou quatro Então, beleza Eu vou gastar aqui de novo, ó Três vezes E agora Quando ele estiver voltando Tem que ficar spamando o F Então, aqui, ó Já tô apertando o F Igual doido, ó Um, dois, três, quatro, mano São quatro raios, velho Comparado com três Então é isso, galera É um bugzão Que pode te ajudar, né Quando você estiver voltando, mano Você começa a apertar F Igual doido, ó Esse bug tava quebrando o Blox Trots Eu não sei se funciona atualmente Bom, se eu vim aqui Segurar o F E dar reset É pra continuar essa poça no chão Mas eu acho que não vai continuar, não É, cara Esse bug foi removido Não tá mais sendo funcional A Mini Ouro pode bugar seu oponente Se ele estiver em cima de um barcão Né, meu amigo ali Ele tá olhando ali Ele é reta Mas, meu amigo Se eu vim aqui, cara Espeta ele Cozêsão Cara, a gente consegue arrastar ele Pro outro lado, ó Usando Black Leg V2, galera Em sua forma Onde que incendeia as duas pernas Se você vir aqui, galera Equipar outro estilo de luta E sair da forma da Buda, mano Ela vai virar umas pernocas gigantescas Isso é muito bom, velho Porque fica engraçado, velho Só virando um negócio, mano Pegando fogo, ó Esse bug dá pra você usar duas cores Já aqui ao mesmo tempo Eu tô com as minhas pernas aqui Vermelha, né Mas se eu vir aqui, galera E colocar outra cor Eu vou querer logo amarelozão E pegar a espada, ó Eu consigo ter duas cores, velho É uma mudança assim É, que não vai mudar em nada Mas é bem divertido Isso é da hora Com a Fenix V1 Pelo menos antigamente Eu espero que agora funcione Se a gente segurar o X em um barco Ele vai ficar aqui E, mano Ele não tá ficando, cara O que que tá acontecendo, velho Eu acho que esse bug parou de funcionar Então eu vou dar reset, ó Vou pegar Regeneration Flames, cara Reset É, cara Não tá funcionando de jeito nenhum Esse bug aqui foi nerfado O próximo eu preciso da Ghosh E eu tô com as transformações dos Ghostbusters Eu vou usar o meu V E, cara É possível ficar na forma kitsune Só que fantasmagórica E, ó Eu vou me transformar Ai, saio da jaula Raposa da fantasma, velho Que que é isso? É uma fusão bizarra das duas frutas Então tome cuidado Se você tiver montado em uma kitsune E o seu inimigo tiver de dor Você não vai querer tomar esse ataque Eu preciso montar, galera Na kitsune E se um cara te acertar com o Z da dor, velho Ele vai te dar muito dano Olha isso, velho Não, não Você nem toma muito dano Você desaparece Só isso É, você morre instantaneamente E eu tô com a Love E é outro bug Que realmente, velho Vai te surpreender A kitsune aqui É meu aliado E eu vou usar, galera O meu best friend Agora eu preciso montar aqui na kitsune E apertar o F Beleza Porém, galera Quando eu sair Tá, eu acho que isso daqui Não funciona de jeito nenhum, velho Era pro meu clone aqui Da Love Subir em cima, velho Da kitsune E não tá indo de jeito nenhum, velho Não tá voltando É, isso com certeza não funciona Segurar o V aqui da Dark Durante 30 segundos Vai te deixar travado Eu acho que isso é meio loucura Mas vamos lá Deixa eu já segurar o ataque Durante 30 segundos Eu tenho que manter ele E pronto Vocês passaram 30 segundos, cara Agora vamos testar Eu vou tacar pra lá E eu vou tentar se mexer É, cara Realmente não aconteceu nada Beleza Esse eu vou precisar do Death Step de novo Eu tenho que falar com o NPC, velho Então vamos lá Segura o C do Death Step e clica Agora eu tenho que falar com ele rapidão E meu amigo A gente fica travado Nossa, mano Agora a gente tem o Black Step aqui Infinito, velho Imagina se isso daqui dá dano, cara Meu amigo Mas eu acho que não deve dar dano, não Eu tive que me preparar pra esse bug É sério Eu virei um tubarão, mano A raça Shark Ó, eu gastei uns fragmentos aqui, velho Mas tudo bem Tudo pra virar, galera Os punhos de magma Então eu tenho que ficar aqui, ó Embaixo de um barco E segurar o Z Beleza Desse jeito não foi Então vamos tentar aqui, ó Mais profundamente Agora, velho É, esse barquinho aqui tá Tá muito fraco, ó Tem que ser um bem maior Agora eu confio, meu amigo Ó, já tô aqui Tá Eu tenho que vir aqui Soltar esse Zzão Vamos lá, velho De novo Ai, cara É difícil de fazer esse bugzão, velho Agora Vou tentar de novo Aê Foi, mano Olha os punhuzão de magma, mano Parece que eu tomei bomba Isso aí é louco Ficou cheio de músculo Se você usar a forma da Buda aqui Viu? Equipar também A Rocket A fruta mais fraca Ativar o Shift Lock Cara Segurar, velho E sair apertando espaço E também o D Velho Você vai voar pra muito longe Olha a velocidade aqui, velho E eu acho que esse daqui Nem é o nível máximo Cara, dá pra ficar muito rápido mesmo Opa, ó É até difícil de controlar Mas, cara É bizarro esse bug aqui Ele é bom, velho Ele é bom pra você fugir Se você subir em um cara, mano De KT Sony Aqui, galera E ele por acaso Sai do jogo, ó Você vai ficar terrivelmente bugado, cara E você vai andar sentado, mano Isso é muito bom Eu vou até equipar aqui uma espadinha, velho Pra ver como é que fica Olha, cara Nossa, a gente ficou muito doido Verdadeira Pra esse bug funcionar Ele fala que eu tenho que ter uma door Uma portal, né E eu tenho que vir nele, galera E o cara que tiver no canhão Se eu usar o meu V Eu vou teleportar o barco junto E, mano Com certeza Eu não teleportei junto, velho E olha que ele nem tá aqui Na minha crew, velho Esse negócio aqui não funciona de jeito nenhum Vou tentar teleportar ele pra outro lugar Não dá, velho Não funciona de jeito nenhum Com a Mink V4 Você pode atravessar a parede E é claro que eu aqui Eu vou usar, velho Habilidade Bom, bora ver, meu anão Eu tô até no jifte louco aqui Que eu quero ver se essa proeza aqui vai funcionar, meu amigo Ó, eu tô usando aqui Eu é que queria atravessar a parede Ô, louco Travessei Tá, eu tenho que ficar numa distância certa Mas imagina aqui, velho Usar toda hora Nossa, cara Eu vou levar atravessando tudo É, quando eu tô muito perto da parede Não vai de jeito nenhum, galera Eu tenho que estar numa certa distância Como aqui, ó Por exemplo É, aqui Aqui eu tô muito perto de novo, velho Agora vai, velho Segura o quê? Ah, mano As paredes aqui do Taito Opa, essa foi Bom, galera O ataque da True Triple Katana Do X, principalmente Ele é visível, né? Se eu tacar aqui o Tornado A gente consegue ver Porém, galera Se o cara usar o X da Dor Depois o X da True Triple Katana Vai ser diferente Que nem agora, ó Eu vou usar, galera Lá na minha outra contra O X e depois o X da True Triple Katana Olha isso, velho O Tornado ficou invisível, cara Isso daqui pode ser perigoso, mano Você vai tomar um ataque invisível, velho A parte V1, galera Dessa fruta Se você vir aqui Segurar o X, galera Normalmente ele tem um range ali E acaba, né? Mas, galera Se você agora vir aqui Pra equipar uma fruta Enquanto solta esse ataque Ele vai ser infinito, ó Aqui Acabou de carregar, hein, meu amigo Vou mirar ali pra cima E, velho Soltei aqui o X, cara Olha isso daqui, mano Olha o negócio indo pro infinito e além E, mano Ficou bugado, velho Travadão Tá, realmente funcionou Mas, mano Você fica travado Igualzinho a Bunny Sword, velho Caraca Pode até fazer, velho Dessa forma Aquele bug De ficar paradão Outra fruta que o ataque Fica pra sempre Indo e na direção que você quiser É aqui a Leopard Então se eu carregar aqui o Z, galera E soltar na hora que eu soltar o Z E eu equipar outra fruta Ele vai pra frente infinitamente Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó Usei, usei Meu amigo, vamos ver Caraca Mano, o negócio indo aqui Rebatendo Que isso, galera O ataque tá aqui Pera, e se eu venho aqui, ó Porque eu não tenho L Será que eu consigo tomar esse ataque? Bom, mano Eu não sei o que aconteceu Mas até minha conta aqui Tá bugada, velho Olha ele se mexendo Que isso, cara É, mas sumiu, galera Infelizmente aqui Para uma hora Usando o V da Kitsune Se alguém montar em você, galera E você descer Para fazer uma raid Essa pessoa consegue ir, galera Com você Mas dá pra piorar isso daqui Dá pra você fazer até mesmo Com oito pessoas, né, mano Porque você vai ter aí Quatro pessoas com uma Kitsune E mais outras montadas, mano É, cara Agora a gente tem tipo Um invasor na raid Terminando uma raid, galera Você consegue ficar imortal Sério Enquanto todo mundo vai pra fora Você vai ter que sair, galera No teleporte mesmo E voltar, velho Pra onde, né Normalmente você fica jogando, mano No caso, geralmente O pessoal vai pra mansão Então eu já posso equipar aqui Outra fruta Vim aqui pro Stratomansion E agora, galera Voltar aqui pra mansão E pronto A gente tá imortal, velho Eu não sei se contra Minion Funciona isso Até eu vou querer testar É, contra Minion Não vai funcionar Mas e agora? Contra Player Tá, agora eu quero ver, velho Vou apanhar aqui Vamos apanhar É, cara Contra Player A gente imortal Será que eu consigo dar dano? Também não Mas isso é uma forma Muito eficaz, velho De tirar o PvP, né, galera Caraca Isso daqui é muito útil, velho Na moral Ninguém toma dano, né Mas também, velho Você não precisa ir a mimir E ó, os ataques parece Que acertam, né, velho Mas a gente meio que Sei lá, velho Buga tudo Bom, esse fala que Eu posso crachar o servidor Deixa eu segurar aqui o Z Da famosa Control E usar o V, galera, dela Pra equipar outra fruta Bem na hora A gente buga o servidor Então vamos lá, velho Eu quero ver mesmo isso Tá, eu já tô equipando aqui Outras frutas aí, mano Não vai jeito nenhum, velho Tá dando tudo erro, cara Não acontece nada Com certeza Esse é muito Mas é muito falso Mas é, galera Esses foram todos os bugs Foram quase 50 Então já se inscreve Deixa o like Comenta aí se você sabia De algum